Faltam 40 dias para a prova do ENER, eu sou o Patrick Gomes e vamos para mais uma questão de biologia aqui no seu canal que está fazendo aí a contagem regressiva para você gabaritar biologia. Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial da Saúde. O professor então destacou que esse hábito deve ser evitado. A doença associada a esse hábito é a... Pessoal, falou em sódio, está ligado justamente a alguma coisa arterial. Isso porque lá nos rins que vai ser feito aí o controle de sódio. Se tem muito sódio no sangue, para poder absorver água é mais complicado. Lembre-se, toda essa questão aí de sódio relacionado também ao hormônio aldosterona vai estar ligado justamente a problemas renais. Eu nem vi as opções, mas se tiver alguma opção que tenha relação com rins e vai ter com certeza aí relação com essa doença. Então, obesidade, não. Cadê o ponteirinho? Não. Osteoporose, não. Diabetes tipo 2, também não. Hipertensão arterial. Sim, hipertensão arterial justamente por esse excesso de sais minerais no sangue de uma pessoa. Portanto, letra D é a opção correta. Beleza? Mais uma questãozinha de biologia aqui no seu canal maravilhoso. Like se gostou e até a próxima questão.